A CIDADE NO BRASIL Banho meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Tenho a saudade maldita se a poça de mim Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas Vejo a bruxa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus ao Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas Tejo a bruxa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus ao Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Tchau